Olá gente amiga, sejam bem-vindos ao nosso momento devocional para este dia, desde já agradeço a sua companhia. E vamos adiante ao capítulo 9, versículos 9 a 11, onde continua todo aquele processo de confissão de pecados e agora vamos então na parte que dá a continuidade desse assunto. Então eles estão confessando, louvando, celebrando, proclamando e dizendo Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo de sua terra Pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam Alcançaste renome que permanece até hoje Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco Mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas Até aqui esta parte então para o dia de hoje Então o que nós percebemos aqui é que nesse momento de confissão, de louvor, de adoração O povo é levado pelos seus superiores religiosos, sacerdotes, levitas, escribas A relembrarem o que Deus tinha feito pelos seus antepassados Ou seja, eles só estavam ali porque tinham acontecido tais coisas lá no passado Com outras pessoas Não foi com aqueles que estavam ali na época de Neemias Mas aquilo causou tanto impacto que ficou sendo algo falado, proclamado, orado, relembrado Por tempos e tempos e tempos Aliás, até os dias de hoje o povo judeu faz isto Então aqui para nós é um motivo O que eu vou louvar a Deus? Quando nós abrimos a Bíblia e a lemos Nós encontramos muitos motivos para louvar, adorar a Deus Também para nos confessar É todo um processo Lembrem que começou justamente com a confissão Não é à toa que normalmente nos cultos Uma das primeiras coisas que fazemos é a confissão de pecados Temos muito a aprender ainda neste caminho tão importante Da fé e do relacionamento com Deus Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela história do teu povo do Antigo Testamento E muito obrigado porque tu nos incluíste nesta história através da fé em Jesus Obrigado Pai, que aquelas maravilhas nos acompanham também E nós queremos ser impactados Relembrando, lendo, relendo Esses aspectos tão importantes para o povo judeu Assim, Senhor, ajuda-nos também A termos em mente a confissão A proclamação O louvor e a adoração Para que tudo isto ocorra constantemente em nosso viver Para a tua honra e para a tua glória Assim, oramos em nome de Jesus Amém Beleza, gente amiga? Desejo a todos um abençoado fim de semana Segunda-feira, se Deus quiser Nos encontramos aqui mais uma vez Fiquem bem, fiquem com Deus E até lá então Tchau, tchau